Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Irmãos, saudamos de modo especial todos aqueles que aqui se encontram Nesta capelinha das aparições para celebrarmos a Eucaristia De forma presencial, mas também aqueles que nos seguem pelos meios de comunicação Sejam todos bem-vindos Veremos reunidos para celebrarmos a Eucaristia É o Senhor Jesus que nos convida a fazer a nossa parte A irmos ao nosso encontro Também para que Ele com a sua misericórdia nos possa curar a cada um de nós Reconhecemos que somos pecadores Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós irmãos Que eu peguei muitas vezes pensamentos, palavras, atos e missões Por minha culpa, minha tão grande culpa E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós irmãos Que rugueis por mim a Deus nosso Senhor Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém 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 Glória a Deus nas alturas E paz de Deus nos homens Por Ele amado Amém 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 Deus, rei dos céus, Deus, Pai, Todo-Poderoso. Nós nos tocamos, nós nos bendicimos, nós nos adorávamos, nós nos glorificávamos, nós nos damos graças, por nossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho, Mãe e Sérgio, Senhor Deus, Guardaíro de Deus, Filho de Deus, Pai, Vós que tirai o placado do mar, Tente piedade de nós, Vós que tirai o placado do mundo, Acordai a nossa suplicar, Vós que estáis à direita do pão, Vós que tirai o placado do mundo, Somos, sois o Santo, Somos, ó Senhor, Somos, ó Altíssimo, Somos, ó Altíssimo, Jesus Cristo, Vós, Filho do Santo, 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 Deus eterno e onipotente, aumentai-nos a fé, a esperança e a queridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que mandais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel Naquele tempo, surgirá Miguel, o grande chefe. Leitura do livro de Jeremias Eis o que diz o Senhor Soltai brados de alegria por causa de Jacó E enaltecei a primeira das nações Fazei ouvir os vossos louvores e proclamei O Senhor salvou o seu povo, o resto de Israel Vou trazê-los das terras do norte e reuni-los dos confins do mundo Entre eles vem o cego e o coxo A mulher que vai ser mãe e a que já deu à luz É uma grande multidão que regressa Eles partiram com lágrimas nos olhos E eu vou trazê-los no meio de consolações Levá-los-ei às águas correntes Por caminho plano em que não tropecem Porque eu sou um pai para Israel E Efraim é o meu primogênito Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor fez maravilhas Em favor do seu povo O Senhor fez maravilhas Em favor do seu povo Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião Parecia-nos viver um sonho Da nossa boca Da nossa boca brotavam expressões de alegria E dos nossos lábios cânticos de jovem O Senhor fez maravilhas O Senhor fez maravilhas Em favor do seu povo O Senhor Dizia eu então os pagãos O Senhor fez por eles grandes coisas Sim, grandes coisas O Senhor fez maravilhas O Senhor fez maravilhas O Senhor fez maravilhas Em favor do seu povo O Senhor fez maravilhas Em favor do seu povo O Senhor fez maravilhas 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 Ele pode ser compreensivo para com os ignorantes e os transviados, porque também ele está revestido de fraqueza e, por isso, deve oferecer sacrifícios pelos próprios pecados e pelos do seu povo. Ninguém atribui a si próprio esta honra, senão quem foi chamado por Deus como Arão. Assim também não foi Cristo que o tomou para si a glória, de se tornar-se um sacerdote. Deu-lhe àquele que lhe disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E como disse ainda noutro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor, Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, quando Jesus ia sair de Jericó, com os discípulos e uma grande multidão, estava um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir Ismola à beira do caminho. Ao ouvir, disse que era Jesus de Nazaré que passava. Começou a gritar, Jesus, filho de David, tem piedade de mim. Muitos repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais, filho de David, tem piedade de mim. Jesus parou e disse, Chamaio, chamaram-me então o cego e disseram-lheu, Coragem, levanta-te, que ele está a chamar-te. Cego tirou fora a capa, deu um salto e foi até com Jesus. Jesus perguntou-lhe, Que queres que eu te faça? O cego respondeu-lheu, Mestre, que eu veja. Jesus disse-lheu, Vai, a tua fé te salvo. Logo ele recuperou a vista e seguiu-lheu, Jesus, pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Um cego está sentado à beira da estrada a pedir esmola. Algumas pessoas passam e fingem que não o veem, comportam-se, como se fossem mais cegas do que ele. Outras, como se fossem surdas, fingem que não o ouvem, seguem o seu caminho. Outras ainda, para não terem de o ouvir repetidas vezes, lá deixam cair uma pequena esmola. Todos passam e seguem o seu caminho e Bartimeu lá continua à beira da estrada e à margem da vida. Mesmo que tenha recebido algumas esmolas, no dia seguinte, voltará para a beira da estrada e seguir-se-á obrigado a viver como excluído. À beira da estrada, o cego pede a todos os que passam. Não perde a oportunidade de também pedir a Jesus que passa por aquele caminho. Sabendo quem era, Bartimeu pede-lhe, não uma esmola qualquer, mas aquilo que mais precisa, que eu veja. O cego tem consciência de que só na medida em que voltar a vir, poderá deixar a birma da estrada e regressar à vida normal, providenciando o seu próprio sustento. Daí a sua insistência, que vai fazer chegar ao seu grito ao coração de Jesus. Porém, a súplica insistente daquele cego encontra eco no coração sensível de Jesus. Jesus, presente a dor do homem que lhe agrita da birma do caminho, o grito de quem se sente à margem da vida e da sociedade. Jesus, presente que Bartimeu está mais perto dele, de o conhece melhor do que o todos os que o seguem pela estrada. Chamai-o. Jesus manda-o chamar, precisamente àqueles que o queriam fazer calar e o mantém afastado. Deste modo, Jesus ensina-lhes que ninguém deve impedir ninguém de se aproximar dela. A todos os domens deve ser dada a possibilidade de se encontrarem com Jesus e também de o seguirem. Chamai-o. É hoje a interpelação que o Senhor Jesus nos deixa também a cada um de nós, que chamemos os outros, que nós mesmos nos aproximemos dela. Através deste encontro, Jesus diz-nos que não exclui ninguém, nem porventura se estamos mais afastados dela, que todos os homens é dada a oportunidade de se aproximarem dela, que a sociedade não deve excluir ninguém, nem privar ninguém dos seus direitos e que os seus discípulos têm a missão de aproximar e não afastar as pessoas de Deus e da salvação. Muitos repreendiam que se calasse. Eram muitos os que caminhavam com Jesus, mas não sabiam quem ele era, nem acreditavam nele, andavam com ele, talvez porque falava bem e fazia obras extraordinárias, porém, ainda não tinham captado o poder das suas palavras e o alcance dos seus milagres, ou seja, o que havia de verdadeiramente especial e único em Jesus. Assim se explica a reação do cego, não vendo, não acreditando, desconhecendo o verdadeiro poder de Jesus, não compreendem a atitude do cego, o seu atrevimento e a sua teimosia, o seu desejo de se fazer ouvir e de se encontrar com Jesus, porque não entendem e não veem em Jesus o que o cego já conseguiu ver nele, repreendem-no e exigem que ele se cala, que se resigna à condição de cego. Andavam com Jesus, eram seus ouvintes e testemunhas, mas não o acolheram. Jesus continuou a ser um desconhecido, não tendo acreditado, permaneceram cegos. Seguir Jesus pelo caminho é hoje a atitude do peregrino de Fátima. O cego não se limitou a receber o benefício da vista, decidiu seguir Jesus. Também nós não nos podemos limitar a peregrinar a esse santuário de Fátima, mas temos realmente nos abandonarmos nos braços da Mãe de Deus, Maria Santíssima, que nos indica o seu Filho como caminho, verdade e vida. Que assim seja. Irmãs e irmãos, profecemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai, todo o mundo. remoto, criado ao Senhor da Terra, todas as coisas que se mantêm e visíveis. Creio em um nosso Senhor, Deus adivinhoso, nasceu no Pai, que nos assentou dos séculos, Deus, Deus, nos danos, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, serrado no Criado como o Senhor do Pai. Porém, todas as coisas foram feitas por nós, homens, e por nossa salvação, o Senhor dos Céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem e 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 da Virgem. Também por nosso fisicado, suponso que o Senhor foi sepultado, o Senhor que servia conforme as Escrituras e o Senhor dos Céus não está assentado à direita do Pai, de louvar a vida e a sua glória a julgar os mortos e o Seu Reino entrará a fim. Crê, Espírito Santo, o Senhor que dá a vida e procede ao Pai e ao Filho com o Pai e ao Filho Eduardo ficado. Ele falou pelos profetas que a Igreja uma santa católica cristólica foi a salva a tis um par a missão dos pecados. As Escrituras são os mortos e o Vinda do Mundo Carreira. Peçamos ao Senhor que nos dê um coração capaz de fazer subir até Ele súplicas e orações por todos os homens dizendo, cantando com humildade iluminei, Senhor, a terra inteira. Iluminei, Senhor, a terra inteira. Pelo nosso bispo António e por todos os presbíteros para que saibam acolher os pecadores com bondade e sem discriminação, oremos ao Senhor. Iluminei, Senhor, a terra inteira. pelos povos que sofrem fome e estão em guerra e pelos que vivem na anarquia e na violência, para que Deus lhes conceda sem demora pão e paz, oremos ao Senhor. Iluminei, Senhor, a terra inteira. Pelos que anunciam o Evangelho de Cristo e pelos que na plena idade já estão esgotados, para que o amor de Deus os reanime, oremos ao Senhor. Iluminei, Senhor, a terra inteira. Pelos doentes de corpo ou de espírito e pelos idosos os marginais e os rejeitados, para que encontrem amigos que os escutem, oremos ao Senhor. Iluminei, Senhor, a terra inteira. Pelos membros desta nossa Assembleia, para que, orando a Deus com humildade, possam voltar justificados as suas casas, oremos ao Senhor. Iluminei, Senhor, a terra inteira. Senhor, que inspirais as nossas súplicas, atendei as orações dos vossos fiéis que vos pedem com sincera humildade por todos os homens a quem querei salvar e tendo compaixão de todos eles, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Oremos. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentamos e fazei que a celebração destes mistérios dê glória ao vosso nome, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Dê-nos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus da aliança e da paz, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação, dar-vos graça sempre e em toda a parte. Vós chamaste-se e fizeste sair Abraão da sua terra para o construir Pai de todas as nações, suscitaste Moisés para libertar o vosso povo e conduzi-lo à terra prometida. Na plenitude dos tempos, enviaste o vosso Filho para redimir o pecado e da morte, e deste-se ao mundo o vosso Espírito, para fazer de todas as nações um só povo, que caminha para o vosso reino, na liberdade dos filhos de Deus, segundo o mandamento do vosso amor. Por isso, com os anjos santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor, do universo. Amém. 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 Vosso, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo-lhe, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo-lhe, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o santo da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé Anuncia-nos, Senhora, a vossa morte, proclama-nos a vossa ressurreição, vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhora, o mural da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice a salvação e vos damos graças por nos admitir-se à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humilmente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, seamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, dispersa por toda a terra, tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Antônio, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admitiu-se à luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os seus apóstolos José. Os abençoados apóstolos e todos os santos, que deste princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, digamos com confiança, Pai nosso que esteja nos céus. Santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim a terra como no céu. O Pau nosso, que é cada dia dos teus, guardoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós, perdoado para quem nos tem perdido, não nos deixe de quem tem pensado, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, seamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. 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 Feliz os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O Senhor é nosso livre, que é de verdade. O Senhor é uma palavra que será salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Amém. 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 Para que tenham vida E a tenham em abundância Louva a minha alma, ó Senhor Louvarai o Senhor toda a minha vida Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Feliz o que tem por auxílio O Deus veja como O que põe a sua confiança No Senhor, seu Deus Que fez o céu e a terra O mar e quantos anel Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância E a tenham em abundância Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Eu vim para que tenham vida Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Eu vim para que tenham vida Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Eu vim para que tenham vida Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Oh Senhor, levanta os abertidos Oh Senhor, ama os justos Eu vim para que tenham vida E atai a meia bondação Eu vim para que tenham vida E atai a meia bondação Eu vim para que tenham vida 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 Louvai o Senhor todas as gentes Eu vim para que tenham vida Eu vim para que tenham vida Eu vim para que tenham vida Oremos Fazei Senhor que os vossos sacramentos Realizem nós o que significam Para alcançarmos um dia em plenitude O que celebramos nestes santos mistérios Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Alguns avisos Hoje celebramos o dia mundial das missões E o ofertório reverterá a favor das missões La coleta de domingo Redunda a favor de las missiones Le ofertório de domenica Veré devoluto sosteno de la missione No dia 29, 31 de outubro A escola do santuário promove um retiro espiritual Com o tema Não tenhais medo Neste tempo crítico Praticar a confiança com Lúcia de Jesus A decorrer na casa de Nossa Senhora das Dores No domingo Encerramento que vem Encerramento da hora de reparação Ao acolado Coração de Maria Às 14 horas Aqui na Capelinha das Aparições A partir do dia 1 de novembro Realiza-se apenas aos sábados e domingos Neste mesmo horário De tarde Missa Vespertina Da Solunidade de Todos os Santos Diariamente Às 21h30 Rosário Seguido de procissão de velas Aqui nesta mesma Capelinha Aos domingos A Missa das 15 Na Basílica da Santíssima Trindade Tem interpretação em Língua Gestual Portuguesa Jesus Continua connosco Neste momento O Santíssimo Sacramento O Santíssimo Sacramento É colocado para a nossa adoração Em cima do altar da Eucaristia Jesus está verdadeiramente presente no meio de nós Ele é a nossa vida Ele é a nossa força Ele é a nossa força Com Ele podemos caminhar Com Ele podemos viver cada desafio da nossa existência Ele está connosco Ele caminha connosco Ele está presente em nós Adoremos o Senhor Jesus Cantando a oração que o anjo nos ensinou Meu Deus eu creio Adoro Eu me espero E amo-vos Peço-vos perdão Para os que não creem Não adoram Não esperam E não vos amam E não vos amam Meu Deus eu creio Meu Deus eu creio Adoro E espero E amo-vos Peço-vos perdão Para os que não creem Não adoram Não esperam E não vos amam E não vos amam Meu Deus eu creio Meu Deus eu creio Meu Deus eu creio Meu Deus eu creio Adoro E espero E amo-vos Peço-vos perdão Peço-vos perdão Peço-vos perdão Para os que não creem Não adoram Não adoram Não esperam E não vos amam Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Adoro-vos profundamente E ofereço O preciosíssimo corpo Sangue, alma e divindade Jesus Cristo Presente em todos os sacrais da terra E em reparação Dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças Com aquilo mesmo é ofendido E pelos méritos infinitos Do seu santíssimo coração E do coração imaculado de Maria Peço-vos a conversão Dos pobres pecadores Em silêncio Adoremos o Senhor Jesus Damos agora início à procissão eucarística A cruz caminha às nossa frente E formamos duas filas Por este recinto Acompanhando o Santíssimo Sacramento Que vai debaixo do Pálio Caminhamos à frente do Pálio À frente do Santíssimo Dando-lhe a primazia Ele é o mais importante E por isso caminhamos à sua frente Caminhamos em paz Caminhamos em paz Dando-lhe a primazia O que Mão de Deus Aciação e o Santo Aciação e-lhe a irmãos Aciação e o Santo E na Santa Igreja, como o sol de cada dia, como o sol de cada dia. Venha a nós o vosso reino, enchei-nos da vossa luz. Pela Santa Eucaristia, corpo e sangue de Jesus. Bendita, bendita seja a divina Eucaristia, que ilumina a Santa Igreja como o sol de cada dia. Como o sol de cada dia. Amém. 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 Que ilumina a Santa Igreja como o sol de cada dia, como o sol de cada dia. Repetimos juntos, Senhor seja feita a vossa vontade e não a minha, Senhor seja feita a vossa vontade e não a minha, Senhor eu creio que sois Cristo, o Filho de Deus vivo, Senhor eu creio que sois Cristo, o Filho de Deus vivo. Vós sois o meu Senhor e o meu Deus, vós sois o meu Senhor e o meu Deus. Peregrinos, voltamos a nossa atenção para o Pálio, para o Santíssimo Sacramento que peregrina neste Santuário. É para lá que dirigimos a nossa atenção, para Jesus Cristo na Eucaristia, nosso alimento e nossa vida. Escutemos as palavras de Santa Jacinta Marto, que já no fim da sua vida dizia a Lúcia, se eu pudesse meter no coração de toda a gente o lume que tenho cá dentro do peito, a queimar-me e a fazer-me gostar tanto do coração de Jesus e do coração de Maria. Percorrendo este recinto com Cristo, sentimos acender-se no nosso peito o fogo do amor a Jesus escondido, que abriu o seu coração para que nele encontremos a fonte da vida. Cantemos este louvor e esta fé que trazemos no nosso coração. Cantemos este louvor e esta fé que trazemos no nosso coração. Cantemos este louvor e esta fé que trazemos no nosso coração. Céu, Deus. 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 Louvaio todos os seus anjos Louvaio todos os seus exércitos Louvaio todos os seus exércitos Louvaio todos os seus exércitos Fonte da vida e de santidade Nós vos adoramos e queremos em vós Ó Jesus, alívio e conforto nas nossas aflições Nós vos adoramos e queremos em vós O Santo Francisco Marto dizia muitas vezes Nós estávamos a arder naquela luz que é Deus e não nos queimávamos Como é Deus Mas que pena ele estar tão triste Se eu pudesse consolar Estamos junto a Cristo Ao caminhar com ele queremos manifestar-lhe o nosso amor Consolá-lo do desamor de tantos homens e mulheres em todas as partes do mundo Deixemos que a luz da Santíssima Trindade Desperte o nosso amor a Deus e a cada um dos irmãos Para não fazermos mais pecados Caminhando com Cristo, cantamos Bendito me louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia Fruto do ventre sagrado Da Virgem puríssima Santa Maria Bendito me louvado seja o Santíssimo O Santíssimo Sacramento da Eucaristia Fruto do ventre sagrado Da Virgem puríssima Santa Maria Bendito me louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia Bendito me louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia Da Virgem puríssima Santa Maria Bendito me louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia Bendito me louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia Sobrechia Na primeira confissão da Lúcia O Padre disse-lhe Minha filha A sua alma é o templo do Espírito Santo Guarde-a para sempre pura Para que ele possa continuar nela a sua ação divina de joelhos aos pés de Nossa Senhora peça-lhe com muita confiança que tome conta do seu coração que o prepare para receber amanhã dignamente o seu querido filho e que o guarde para ele somente também nós ao caminharmos neste santuário pedimos a proteção de Maria para que Jesus seja sempre uma presença real em nós para que ele nos transforme dia após dia em templos dignos da Santíssima Trindade e cantemos O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sial parecia-nos viver um sonho Da nossa boca brotavam expressões de alegria E dos nossos lábios cânticos de júbilo O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo Diziam então os pecados O Senhor fez por eles grandes coisas Sim, grandes coisas Sim, grandes coisas fez por nós A cada invocação A cada invocação respondemos juntos Nós te adoramos Senhor Nós te adoramos Senhor Santíssima Eucaristia Nós te adoramos Senhor Dom inafável do Pai Nós te adoramos Senhor Sinal do amor supremo do amor supremo do amor Nós te adoramos Senhor Prodígio de caridade do Espírito Santo Nós te adoramos Senhor Recordamos as palavras do Papa Francisco Na sua milia aqui em Fátima No dia 13 de maio de 2017 Não queiramos ser uma esperança abortada A vida só pode sobreviver Graças à generosidade de outra vida Se o grão de trigo lançado à terra não morrer Fica só Mas se morrer dá muito fruto Quando passamos através de alguma cruz Já Jesus passou antes Assim Não subimos à cruz para encontrar Jesus Mas foi Ele que se humilhou E desceu até à cruz Para nos encontrar a nós E em nós Vencer as trevas do mal E trazer-nos para a luz Deixemos encontrar por Cristo Que vem ao nosso lado Que caminha connosco Como caminhou com os discípulos de Imaús E cantemos Pai, Filho e Espírito Santo Oh Santíssima Trindade Oh Santíssima Trindade Oh amor que nos sacia Com a fome da verdade Cantamos a vossa glória Cantamos a vossa glória Oh Santíssima Trindade Guiai, Filho e Espírito Santo Oh Santíssima Trindade 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 Consolidade Deus seu Pai Pai, Filho, Espírito Santo Ó Santíssima Trindade Ó amor que nos sacia Com a fé Deus Pai, Criador do mundo Infinito é o vosso amor Porquanto nos concedestes Louvado sejais, Senhor Pai, Filho, Espírito Santo Ó Santíssima Trindade Ó amor que nos sacia Com a fome da verdade Deus Pai, por meio do Espírito Santo Vivificou o corpo de Cristo, seu Filho Estabeleceu-o como fonte de vida para os homens Ó Deus, o nitrino, elevemos o nosso canto de louvor E cantemos Cristo Pão do Céu Dai-nos a vida Cristo Pão do Céu Dai-nos a vida Deus Pai Todo-Poderoso e Eterno Em nome do vosso Filho enviai sobre a Igreja o Espírito Santo Consolador Para que a conserve na unidade do amor e da verdade perfeita Cristo Pão do Céu Dai-nos a vida Enviai, Senhor Operários, à vossa Messe Para ensinarem a todos os homens E os batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E os confirmarem na fé Cristo Pão do Céu Dai-nos a vida Ajudai, Senhor, todos os que sofrem perseguição pelo nome do vosso Filho Que prometeu o Espírito da verdade para falar por eles Cristo Pão do Céu Dai-nos a vida Pai Todo-Poderoso Fazei que todos conheçam que vós, o Verbo e o Espírito Santo sois um só Deus E vivam na fé, na esperança e na caridade Cristo Pão do Céu Dai-nos a vida Pai e Senhor de todos os homens Tornei os nossos irmãos defuntos participantes da vossa glória Na qual o vosso Filho e o Espírito Santo reinam convosco eternamente Cristo Pão do Céu Dai-nos a vida Preparemos-nos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento e cantemos Tanto Verbo Sacramentum Veneremos Veneremos certum Tanto Verbo Sacramentum 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 Deus eterno e onipotente Deus eterno e onipotente Deus eterno e onipotente que nos dais a graça de acreditar e proclamar que Jesus Cristo Nascido nascido da Virgem Maria E por nós morto na cruz Está presente no Santíssimo Sacramento Fazem-nos encontrar nesta fonte divina O fruto da eterna salvação Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Bendito seja Deus Bendito o seu santo nome Bendito Jesus Cristo Verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito o nome Bendito o seu Sagratíssimo Coração Bendito o seu Preciosíssimo Sangue Bendito Jesus No Santíssimo Sacramento Do Altar Bendito o Espírito Santo Paráclito Bendito a Excelça Mãe de Deus Maria Santíssima Bendito a sua Santa Imaculada Conceição Bendito a sua Gloriosa Assunção Bendito o nome De Maria Virgem e Mãe Bendito São José Seu Cristíssimo Esposo Bendito Deus Nos seus anjos Nos seus santos Bendito a sua Bendito a sua Bendito a sua Desejo a todos um santo dia Uma santa pregnação E um tranquilo regresso Às vossas casas e famílias Idem paz E o Senhor Vos acompanhem Louvai o Senhor Todas as nações Aclamai-o Todos os povos Aclamai-o Tudo e o Senhor Aclamai-o A CIDADE NO BRASIL